Bom, estamos aqui com o Leandrão Eutião, pós-jogo muito esperado nesse confronto, performance Liga da Justiça, placar de 58 a 55 para o Liga da Justiça. Fala um pouco sobre o jogo, Leandro, o que você achou, essa expectativa que foi criada durante a semana? Bom, é um jogo que foi bem disputado, as duas equipes são bem niveladas para cima, e todos têm destaques tanto individuais como em grupo. E o jogo foi bem disputado, a gente conseguiu uma boa vantagem, pois eles conseguiram equilibrar o jogo, e a gente já esperava ser equilibrado, e graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Achamos que ia ser um jogo bem difícil, foi bem difícil, e no final a gente conseguiu sair com essa vitória. É um placar apertado, embora tenha vantagem. João, o que você acha? Acrescenta um pouquinho sobre o que você achou do jogo. É, eu achei que o jogo foi bem dinâmico, as equipes já se conhecem, gostaram de tempo, o pessoal já sempre jogou em última fase, e a expectativa, como você falou, ainda ficou muito grande em torno dessa partida de hoje. Mas, vamos lá, não é o melhor, mas, assim, todos foram vitoriosos nessa época, porque foi um jogo bonito, foi um jogo legal, apesar do placar que foi mal. É só uma dúvida em relação a essa questão, que sempre é ótima, existe uma rivalidade, às vezes de bairro, da pelada, de jogar, que às vezes é até maior, essa rivalidade que é criada, ela se torna até um pouco maior do que um equipe. É a primeira vez que vocês se enfrentam com uma equipe? É a primeira vez, a gente jogou a Ligamento, passamos juntos, e agora a gente está nesse torneio, que até parabenizar vocês, os organizadores, que está bem legal, está dando a possibilidade das pessoas que estavam paradas e precisarem jogar, porque tinha muita gente boa no basquete que estava parada, vocês podem ver aí, que os campeonatos estão, o nível está bem alto, está trazendo a galera que está parada há anos, eu, por exemplo, trabalho a semana inteira não tenho condições nenhuma de estar jogando em pelada, e eu estou conseguindo, nesse final de semana, jogar o basquete, que eu sempre gostei de jogar, dentro da organização de vocês aí. A proposta, na realidade, ela patinge os dois extremos do que a gente pensa, a gente pensa que, lógico, os garotos que ainda estão disputando a FEBES de 17 e 19 têm uma oportunidade de ter mais um campeonato e poder jogar, mas o que a gente busca é essa mescla, porque a gente acha que mesmo os jogadores que no Master, vamos dizer, são de 35 anos, fisicamente e tecnicamente, estão em bom nível, então para essa garotada é um intercâmbio bacana. É, vocês estão bem classificados, estão provavelmente hoje com essa vitória, vão ficar ali dentro do bloco dos 3, 4 primeiros colocados. Dentro daquilo que vocês visualizaram mais, tem vindo mais aos jogos, alguma equipe chama um pouco mais a atenção do que vocês pensam? Bom, eu não conheço muito bem as equipes, a gente vem jogando, no início a gente conversou muito fraco, tem que perder alguns jogos, a gente está jogando com 6, atleta só para poder jogar, agora está vindo do grupo, a gente está realmente jogando, e eu acho que a nossa participação cada vez mais vem melhorando e evoluiu. Mas eu acho que a equipe está muito forte com a Zona Norte, com a goleira rápida que joga muito bem, jogou o grupo antes. A Zona Norte é basicamente formada por jogadores que praticamente, há 2, 3 anos, a gente estava disputando um 19, e hoje acabaram perdendo um pouco o contato com não estarem na equipe adulta, mas são jogadores de um mundo. A gente agradece a vocês aí, parabenizar pela vitória, principalmente por um grande jogo, embora exista rivalidade, o bacana é que acaba o jogo, todos confraternizam, e o vitorioso foi o basquete. A necessidade do basquete é o mais importante. A gente agradece e finaliza esse segundo jogo por aqui, obrigado. A gente agradece e finaliza esse segundo jogo por aqui.